Mulher morta por pitbull segurava a caixa de pizza quando foi atacada, desdelegado. Marli Donegar foi mordida por seis cães em chácara no interior de São Paulo. Namorado também foi atacado, mas conseguiu se esconder dentro de casa e pedir ajuda. O casal e um amigo voltavam de um restaurante quando houve o ataque. Corpo de mulher morta pode ser atacada por cães e enterrada em Birigui. Pessoal, onde estão as feministas para defender essa mulher? Ou será que no mundo só segue a cartilha ideológica? No mundo só segue a cartilha ideológica, será? Onde estão as feministas para defender essa mulher vítima de violência? Por que essa mulher? Ah, não! Por que a gente vai... Ou será que não defende essa mulher? Não fazem protesto? Por causa do direito dos animais. Hein, pessoal? Porque as feministas deveriam protestar a favor de... Quer dizer, sobre esta mulher que foi vítima de violência dos cachorros. Isso é assédio canino. Mulher morta por pitbull segurava a caixa de pizza quando foi atacada. Essa mulher foi vítima de violência. Onde estão as feministas para defender essa mulher? Ou será que só seguem a cartilha ideológica?